Peraí, se você quer aprender a se maquiar, se vestir e ainda por cima arrasar nas suas fotos do Instagram, você veio no lugar certo. Aqui quem fala é a Nick, do canal Nick Sanches, e lá no meu canal tem tudo que você precisa e mais um pouco. Beijão, nos encontramos lá. Mesma visão eu tive da Meteoro, por exemplo. Mas aí ele já tinha passado pro Luan, já tinha ido. Que foi um dos maiores sucessos do Luan Santana, que também era a composição do Sorocaba. Falei, peraí, essa música é boa! O Luan já tinha levado. O Luan era a cara dele. Mas o Luan é grato a vocês pra caralho, cara. Cara, o Luan é uma puta cara bacana. É muito difícil isso, você ter uma parceria de 10 anos, como foi a minha com o Luan, e você terminar e ter o... Ele sempre foi muito correto comigo, muito justo comigo, uma parceria muito saudável. A gente é amigo até hoje. Cara 10, assim, ele, o pai dele. E eu, quando ele acabou o programa que vocês fizeram com ele aqui, quando acabou, eu falei, Luan, o melhor programa da sua carreira. Porque mostrou você como você é, cara. Melhor programa da sua carreira, mostrou você como... Pergunta pra ele, cara. Eu escrevi um texto, depois eu acabei ligando, falei, foi o melhor programa que você foi. Ele tava muito à vontade, sendo ele. Sabe, às vezes, principalmente no começo da carreira, porque ele falava com o público teen, com o público infantil, era uma coisa muito enlatada. Se você pegar o primeiro álbum dele, eu escrevi boa parte das músicas. Eram tudo músicas purinhas, não falava de cachaça, não falava de sexo. Mas pra aquele espaço de tempo, pra aquele momento, ele foi muito importante. Ele trouxe um público muito jovem, que entrou pelo Lua Santana, mas depois conheceu o Chitãozinho, o Chororó, o Fernando Sorocaba, o Vitor e o Léo. Mas ele foi um canal de entrada pras rádios, pra tudo. E assim, ele sempre ficou muito numa bolha ali, né? Naturalmente, por ser um produto que tinha uma linguagem mais teen. E o fato dele vir aqui no programa e falar as coisas que ele falou, do jeito que falou. Meu, ele falou um monte de putaria, um monte de coisa. Cara, o Monaco perguntou pra ele se ele não era vesgo, né? Cara, tu não era vesgo aí? Falou, cara, merda. Cara, e foi muito massa o papo, o jeito que ele conduziu. Eu falei, cara, foram os melhores. É um cara boa. E esse lado que ele sempre teve que mostrar, e um programa como esse, ajudou ele a mostrar uma coisa. Tu acha que ele tinha que mostrar o lado, a pessoa? Eu tinha certeza disso, eu já bati. Lógico, que na fase jovem dele, antes dos 18 anos, quando era uma linguagem mais teen, você tem que respeitar uma questão dos fãs, né? Você tem que respeitar a idade de quem tá escutando. Mas agora ele tá num momento exatamente diferente. Mas agora ele tá num momento diferente. Ele soube, ele foi um dos poucos artistas que soube girar, né? Tem artista que não consegue girar essa fase do teen pro... Hoje ele fala com o público, já há alguns anos ele fala com o público maduro, enfim. Ele soube virar essa chave. Mas faltava um programa como esse pra ele mostrar o que ele é, pô. Ele inventou, ele é aquilo. Quando eu tô compondo com ele, quando eu tô no churrasco com ele, dessas merda que ele fala, esse é a prosa, entendeu? Entendi, entendi. E faltava um espaço pra isso, né? Então foi... Qual foi o momento que vocês cruzaram o caminho com o Luan Santana? Cara, o Luan... É... Foi 2008, se eu não me engano, né? Ele já era estourado num ato grosso. Ele já...